É pra falar do ouro, falar do tesouro, eu vou cantar com coro, o rock de Minas Gerais. É pra falar do ouro, falar do tesouro, eu vou cantar com coro, o rock de Minas Gerais. E viva mais longo, torresmo com tutu, eu vou bater patu, no rock de Minas Gerais. No triângulo mineiro fui a vida, dezesseis anos era tudo que eu tinha. Tinha gente um tanto minha espalhada por ali. Fui vender livros, grilos, grampos e folhinha, no fim de semana eu vinha contando tudo que vi. É pra falar do ouro, falar do tesouro, eu vou cantar com coro, o rock de Minas Gerais. No pico das colinas, na prata das minas, e é de corda fina, o rock de Minas Gerais. É pra falar do ouro, falar do tesouro, eu vou cantar com coro, o rock de Minas Gerais. É pra falar do ouro, falar do tesouro, eu vou cantar com coro, o rock de Minas Gerais. E viva mais longo, torresmo com tutu, eu vou bater patu, no rock de Minas Gerais. Fala Darif, curti, que curtida, lá vende pedras de diamante, Nentina, lá tem roupa, gente fina, fina gente, eu conheci. Simas de Conte, Vibelou, Belo Horizonte, onde a vida deu um monte, das lições que eu aprendi. Só pra falar do ouro, falar do tesouro, eu vou cantar com coro, o rock de Minas Gerais. E viva mais longo, torresmo com tutu, eu vou bater patu, no rock de Minas Gerais. E viva mais longo! É Minas Gerais! É Minas Gerais! Tem manteiga leite, tem rão! É Minas Gerais! É Minas Gerais, tem manteiga leite, tem mar. Obrigado.